Fala galera, mais um vídeo da família Lorenzi, hoje um quadro especial que a gente está começando aqui no canal, que é o Viajando com Famosos, e gente, o nosso primeiro famoso aqui, um casal de famosos. É assim, é simplesmente os mais, nossos maiores ídolos. Vocês já sabem porque está na thumb do canal, nada mais nada menos que Lori Prota e Leo Santana, gente, que loucura, eu vou contar para vocês aí como é que foi, né? Foi assim, a gente está sem dormir por três dias, mas temos a missão de fazer eles terem uma experiência incrível aqui em Las Vegas, a gente vai mostrar para vocês como vai ser o dia de hoje, que tem muita coisa legal, então bora lá. Então gente, vamos lá, estamos em Las Vegas no Hotel Wynn, que é um dos hotéis mais tops, acho que é o mais top aqui de Vegas, ele é muito bom. E a gente está aqui hospedado também junto com o Leo Santana e Loren Prota, a gente veio ajudar eles a organizar toda a viagem, e a gente não está nem acreditando, né? Nem acreditando, a gente não está nem acreditando, porque assim, são eles que a gente é muito fã, quem conhece a gente, tanto no pessoal como nas redes, sabe que a gente vai ficar na Vão Salvador há muitos anos, a gente foi no cruzeiro agora. E aí, além de tudo, vir para Vegas, que assim, depois de Orlando, é a cidade que a gente mais ama no mundo, assim, a gente esteve aqui há dois meses atrás, três meses atrás, mas comemorando nossos dez anos de casamento, a gente casou aqui e a gente está de volta agora com uma outra proposta, mas muito feliz, muito feliz. E gente, eles vão ficar aqui até sexta-feira, a gente está na terça-feira, são três dias intenso de programação, hoje vai ter uma limusine surpresa que vai vir para eles, limusine grande, a gente pegou uma Sprinter grandona, porque o Léo é alto, eu sou alto. Então, para cá ver, a gente vai para o show do Michael Jackson do Circuito Soleil, lá no Mandalay Bay, que é um outro hotel, e depois vamos para a Omnia, que é o nightclub aqui, a balada mais top de todas, camarotizão, serviço top, né gente? Serviço top, que a gente tem parceiros aqui muito bons, que para quem quer fazer essa viagem também, pode vir fazer a mesma experiência. A gente só está conseguindo proporcionar tudo para eles, porque a gente tem um parceiro muito bom aqui, o Marcelo, vou deixar o contato dele aqui embaixo também, está ajudando a gente a organizar tudo. Então, vamos lá, que a nossa missão hoje é fazer a Ló e o Léo terem uma experiência inesquecível aqui em Vegas. Será que vai dar tudo certo? Ah, já deu, já deu certo. Então, bora lá, que a gente vai encontrar ela agora, bora. Gente, viemos aqui no restaurante muito legal trazer eles, chama Hell's Kitchen, é meio Hell's de inferno, uma temática assim, um pouco de fogo, é de um chef muito famoso, o Gordon's, e a carne é sensacional. Vou mostrar para vocês ali como é que eles preparam, a cozinha fica aberta ali no fundo, e a gente já está almoçando, que hoje o dia vai ser corrido. Então, bora lá. Gente, já estamos aqui com eles. Olá! Cadê a Isa? Com a Isa também. A gente, acabamos de almoçar. Primeiro dia, primeiro dia, vamos lá. Almoçamos bem, por sinal, hein? Está satisfeito, Léo? Foi bom, hein? Que bom comer, né? Hell's Kitchen. E agora, bora para as compras. A gente foi ali, ó, no Hell's Kitchen. Léo já está sendo aqui, ó, reconhecido. E estamos indo para o Caesars Palace, que é um shopping muito legal aqui. É um hotel gigantesco, ele tem o shopping Forum Shops. E eles querem fazer compras, bora levar eles lá, que é um dos hotéis mais bonitos. Vocês vão ver que coisa linda, né? E hoje começa o Jammerzão. Vai ter show do Michael Jackson, 5 de soleil, daqui a pouco. E amanhã também, depois de amanhã também. São três dias puxado, hein? Obrigada, gente. Então, bora lá. Gente, esse é um dos hotéis mais legais aqui de Las Vegas. E lá fora está 41 graus. Então... A gente está no auge do verão. Quem vem para Vegas, vem para cá, né? Gente, é muito quente. Muito, muito quente. Porque aqui é no deserto, né? Está no meio do deserto. Vou pôr uma fotinha para vocês verem como é a cidade no meio do deserto. Então, a sensação térmica é de 45 graus. Então, fica todo mundo dentro dos hotéis. Mas os hotéis são gigantescos. E o ar-condicionado forte. Porque a gente passa frio aqui. É, a gente passa frio dentro. Agora a gente vai passar aqui no meio do cassino. Vamos para o shopping. Vou mostrar para vocês. Acho que é o shopping mais bonito aqui de Vegas. E à noite tem a baladinha que vai ser top. Então, só fala isso, né? Bora lá. Gente, se liga nesse shopping. É dentro do Cesar's Palace. É tudo tema romano. Olha o que os caras criam. Que doideira. E olha aqui. Quer ver? Olha aquela Balenciaga. Tem as marcas das principais marcas de luxo. E tudo nesse estilão romano. É surreal, cara. E isso todo hotel. Vai ter uns 20 hotéis aqui em Las Vegas grandes. Que tem todas essas lojas. É um negócio fora de série. A galera vem. Só que não fica tão... Sendo muito sincero, não fica tão cheio. As pessoas não compram tanto. Acho que é mais para turistar mesmo. Para expor a marca. E olha esse teto. Esse teto aqui é super famoso. Eles tentaram recriar para você sentir que está realmente na Itália. Num lugar aberto. Olha isso. Se liga no tamanho dessa ATM, gente. Fica aqui dentro. Eu acho que é uma das maiores ATMs dos Estados Unidos. Olha que animal o tamanho. São três andares. Olha o DJzinho lá também. Com uma vibe bem animada. Olha esse andar inteiro aqui. Só de homem. Bem, a gente veio fazer compras. Dona Lívia comprou um secador de cabelo. Olha o tanto de compra aqui dela. Olha aqui, olha. Estou tentando... Estou influenciada. Olha uma influência ali, olha. Estou influenciando, Nil. Estou influenciando. Eu só compro o essencial. E não. Não foi uma boa trazer para o shopping, olha. Foi uma boa compra. Eu precisava falar para vocês. Eu não influenciei positivamente. E está uma febre, né, esse secador. Pior que todo mundo se empolgou e estamos fazendo as compras aqui, gente. E olha essa loja. Deixa eu mostrar aqui para vocês que linda. É uma loja só de tênis. Só que eles têm vários tênis raros. Por exemplo, esse aqui, olha. O Léo acabou de perguntar para o cara quanto estava. 4 mil dólares. Porque ele é um tênis que não fabrica mais. E eles vão guardando, olha. Tudo de coleções passadas. E olha o tamanho aqui da loja. Que negócio absurdo, olha. O nome é aquele, olha. Urban Necessities, para quem quiser. E olha a quantidade de tênis, gente. Que absurdo. Olha aqui. E é tudo Nike. Tem Nike da Leviton. Tem Nike do... Cara, tem muito. Vai levar, Léo? Rapaz. Está assustado com o preço, viu? É melhor ir para lá. Para a prateleirinha de lá. Estava mais tranquilo. Aqui não deixa de ser caro. Aqui não é. Galera, que loucura. Aqui gasta muito tempo. E as meninas já foram indo lá para o hotel para se trocar. Porque são 5h20. A gente tem que 6 horas ali, Mola. Que é surpresa, eles não sabem. Vai chegar às 6 horas em ponto. Então, a gente tem que se arrumar. Está pronto. E o nosso hotel está uns 10 minutinhos daqui. Então, estou dando uma acelerada aqui. Vim com o Léo para ele comprar as últimas coisas. E a gente corre para lá. Vamos ver se vai dar tudo certo. Preciso comprar as bebidas ainda. O Marcelão está vendo se ele providenciar tudo para tomar lá no carro até o show. Faz uma diferença, né? Chegar o carrinho com som, bebida. Bora, tem que ser um serviço top. Gente, aqui a gente faz tudo e é correria mesmo. Estou pegando o tênis para o Léo que ele queria, tendo o tamanho dele. Vou pagar aqui. Agora, agilizei aqui. Já comprou. Cara, a gente tem que ir. Está em cima da hora. Deixa eu agilizar lá o Léo que ele está em outra loja aqui. Deixa eu procurar. Gente, vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha que lindo. Cada lugar que a gente para aqui nesse shopping é uma coisa de luz. Isso é só um shopping, tá, gente? A gente veio só em um. Eu entrei ali na Nike, ó. É uma Nike gigantesca. E olha a decoração aqui fora. Olha essa fonte. Lá tem um Cheesecake Factory, um restaurante muito gostoso. Olha esse teto. Cara, e lá as zegas não tem jeito. Os caras são muito doidos para construir as coisas. Uma maior que a outra. Cara, quando eu acho que as coisas são grandes, olha essa loja que a gente achou aqui agora. Cara, é só roupa de basquete, umas camisetas bem legais, boné. É o estilão do Léo mesmo. Está doido ali. Olha isso que animal, gente, lá em cima. Caraca. Top zero. Ele comprou um monte de coisa ali, ó. Estou acelerando ele, coitado. Para ir embora, mas ele achou um monte de coisa. Umas calças bem legais. Cara, que loja top. Gente, aproveitando que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. E a gente mostra toda a nossa vida em Orlando. Como está sendo morar aqui nos Estados Unidos. A rotina com as nossas filhas, que são um barato. Os parques da Disney. As viagens pelo mundo. É um conteúdo bem bacana. Segue aqui que vocês vão gostar. Cara, que correria. Fomos para o show. Deu tudo certo. E agora a gente vai começar aqui a esquentar. Porque vai ter a balada, né? Daqui a pouquinho. Daqui a umas horinhas. Reservamos um restaurante italiano aqui no hotel. Vamos comer. E às 10 horas a gente vai para a melhor balada de Vegas. Então, bora lá. Bora lá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. De novo? 10 dólares em dois apertos. Mentira. Ficou uma sacadinha a 10 dólares. Agora chega. Já jogou a cota, então, da viagem. Vem, vem, vamos para a balada. Chega. E o carro chegou, gente. Olha o carrão. Olha por dentro aqui. E aí, morzão. Simbora. Eles não chegaram ainda, ó. Preparamos o drinkzinho. Já colocamos o Léo Santana. Testa aí, morzão. Põe o play. Dá para pôr mais alto? Dá. Vamos aumentar isso aí. Bora aumentar, gente. Pelo amor de Deus. E o meu cozinho vem, vem. Todo é machado. E tampado de sol. Tá pegando, hein? É pra até desassar. E aí, rapaz? É pra você fazer a coisa. Tu fazendo bem, 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 bem. Fazendo bem. E-e-e-e-e-o. Todo é machado. Chegamos aqui no Cisar É lá dentro que a bagunça acontece E os bastidores aqui, a galera tirando foto Vai querer tirar? Sério? Sempre, chegamos Cheguemos Só saímos daqui 5 da manhã pelo menos, né? Cara, a noite tá ficando boa Olha a galera ali Estão fazendo um esquentinha antes da balada Que vai abrir em 10 minutos Já estamos aqui no barzinho E bora que é a balada mais top de Vega A gente chama Omnia A gente tá de novo aqui no Cisar Palace Aquele que a gente veio pro shopping à tarde Vou mostrar lá dentro pra vocês que é top demais Então bora lá Ó gente, aqui começa o serviço do Marcelão Olha a fila que tá aqui da galera E o Marcelão libera a gente aqui É um serviço diferenciado Olha, estamos na boca aqui do Omnia já Pulamos a pila inteira Topzera O cara representa ali Conhece todo mundo É o dono de Vegas É o rei de Vegas Olha o rei de Vegas aqui Estou mostrando a fila Quem se pulou ali Ficar naquela filinha A cansar agora, né? É o rei de Vegas Olha os bastidores Olha que animal, gente Esse telão Olha a luz que o Marcelo trouxe Bora, tá ótimo Bora Vou ter que pegar Pode ir, pode ir Olha a luz que você gostou mean, não tentei Eu tenho aqui Olha lá, vamos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?